É um aparelho que permite que a gente mensure as distâncias percorridas e a intensidade de cada uma dessas distâncias percorridas. Então, a gente tem as velocidades dos atletas, a distância percorrida total e ainda tem a frequência cardíaca em cada momento do treinamento. Então, a gente tem esse acompanhamento online, pode até interferir nessa intensidade do treinamento para ajudar a preparação física nesse aspecto. É mais fácil a gente mensurar esses aspectos do treinamento. Então, a gente tem individualmente os aspectos que a gente tem que trabalhar no atleta. Isso facilita muito para que a gente não coloque um treino muito acima do que o atleta necessita ou abaixo do que a gente poderia fazer. Como a gente tem também essa mensuração durante o jogo, a gente baseia o nosso treinamento nesses aspectos que a gente pode observar durante um jogo. Então, fica muito mais fácil da gente mensurar e aplicar as cargas corretas durante o treinamento. Desde o começo do ano, a gente já tem usado o Polar e realmente ele traz informações muito fidedignas. Então, o fato de ser uma empresa que a gente já conhece e é mundialmente famosa, acaba facilitando o nosso trabalho porque a gente tem como confiar nos dados que eles fornecem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.